E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Thiago Conchieri e hoje estamos aqui para mais um vídeo no Conchieri TV Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho que tem aqui embaixo para você ativar as notificações E também me dá uma força, me dá uma seguida lá no Instagram, depois tá? Primeiro assiste o vídeo Eu preciso saber inglês para vir para o Reino Unido? Essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, então solta a vinheta Será que o inglês é necessário para a gente vir aqui para o Reino Unido ou sei lá, de repente ir para os Estados Unidos? Independentemente, se você for vir para cá, se você for para os Estados Unidos, você tem que ter uma coisa gravada na sua mente Você consegue se virar sem o inglês, porque hoje a gente tem muita tecnologia Hoje a gente tem o Google Tradutor, que você pega e você joga uma frase lá, aí sai exatamente o que você teoricamente poderia falar para a pessoa Então hoje é mais fácil de você se comunicar do que nos tempos passados Mas por outro lado, você tem que levar em consideração, se você tiver o inglês, você vai conseguir se virar com muito mais facilidade Então se você está pensando em vir para cá, por que você não vai estudar o inglês? Se a língua nativa do país é o inglês, não faz sentido você vir para cá sem estudar o inglês Basicamente, resumindo, a minha opinião é, preciso saber inglês para vir para o Reino Unido? É melhor, cara, porque você vai evitar de passar alguns perrengues que você não precisaria passar Por exemplo, você chegou aqui com a sua documentação italiana, você vai dar a entrada no seu Presettle Que é a sua residência provisória, vai? Você vai fazer tudo pelo aplicativo e você vai fazer tudo em inglês Agora, se você não souber inglês, você talvez tenha que se sujeitar a pagar uma pessoa para fazer para você Ou então depender de uma outra pessoa que tenha a boa vontade de fazer e te ajudar para você fazer esse procedimento Se você for procurar um assessor, vai ter assessor que vai cobrar uma nota de você para fazer um procedimento extremamente simples Como por exemplo, eu dei entrada no meu, eu dei entrada no Presettle da minha esposa e a gente não pagou nada para ninguém E eu lembro que tinha uma assessora que queria ajudar a gente e ia cobrar 600 libras para fazer o procedimento Porque quando a gente chegou aqui, a gente não sabia de nada, a gente não sabia como funcionava A gente foi perguntar para algumas pessoas, olha que surpresa idiota, velho, surpresa patética Pagar 600 conto por um negócio que você faz pelo seu próprio celular? Eu falei de jeito nenhum, a gente não vai pagar isso A gente vai fazer nós mesmos e a gente se virou e a gente fez Você conseguiria fazer isso tudo sem inglês? É, seria muito mais complicado Outra coisa, você chega aqui e vai aplicar para o seu National Insurance Number Para você aplicar, você precisa ligar no número do National Insurance Number e agendar pelo telefone Você precisa responder diversas perguntas E o atendente fala inglês, ou seja, se você não fala inglês, como você vai se comunicar com ele? Você vai depender de outra pessoa para fazer isso para você E das duas uma, ou é seu brother ou você vai ter que pagar Outra coisa, o episódio lá do dentista, que a gente foi numa dentista brasileira Porque a gente achou que era melhor ir no dentista brasileiro Não, não é assim que funciona Você vai pagar menos, muito provavelmente, se você não passar com brasileiro Claro que não dá para generalizar, eu tenho certeza que a gente vai encontrar profissionais brasileiros bons Por aqui, tipo dentistas, talvez médicos, não sei Eu sei que tem bastante dentista brasileiro E eu não duvido que tenham dentistas brasileiros honestos Mas infelizmente a nossa experiência foi negativa A dentista queria cobrar 700 pounds Por um procedimento que pelo NHS sai 62 pounds Ou seja, se você não fala inglês Você vai se sujeitar a esse tipo de coisa Então estuda o inglês, cara Não tem essa de, ah, eu não sei nada de inglês Não, cara Tem internet, aí você está assistindo esse vídeo, não está? Do mesmo jeito que você está assistindo esse vídeo Você pode assistir vídeo-aulas de inglês gratuitas Que existem diversas no YouTube Você pode conseguir baixar apostilas de graça Fazendo pesquisas no Google Você consegue utilizar aplicativos como, por exemplo, o Duolingo E você já vai aprender coisas básicas Aí você vai subindo de nível Você vai aprendendo coisas um pouquinho mais complexas Então existem diversas maneiras de você aprender e você se preparar Sem sequer você precisar tirar o dinheiro do seu bolso Claro que se você tiver condição de pagar um curso de inglês É melhor Porque aí você consegue fazer isso tudo que eu falei Mas fora isso você vai ter um professor ainda para tirar umas dúvidas suas E fazer aulas com uma pessoa te instruindo Isso é muito importante Minha experiência com o inglês Eu sempre curti a língua inglesa Porém, o inglês americano Desde moleque eu curtia ouvir bandas como Blink-182, Green Day e tal E eu gostava de saber o que os caras cantavam O que eu fazia? Eu pegava as letras das músicas e traduzia Utilizando um dicionário de inglês Eu pegava lá, ia vendo o que significava palavra por palavra E ia traduzindo Eu aprendi muita coisa assim Aprendi coisa errada também Porque muitas coisas não faziam sentido, né? Quando a gente traduz palavra por palavra ao pé da letra Mas, felizmente, depois eu fiz um curso de inglês E eu fui me aprimorando Basicamente, só eu estudava em escola pública E todo mundo que estudava junto comigo Estudava em escola particular, tá ligado? Era de escola do estado Eu tava perdido lá no meio dos playboys No meio dos leite com pera Brincadeira, tá, galera? Eu tô zoando Mas eu gosto de colocar ênfase Em que eu praticamente nunca estudei pra uma prova de inglês Porque eu gostava, velho Eu via aquilo e eu achava da hora Meu cérebro eu já absorvia Eu queria entender, eu queria aprender Então isso fazia muita diferença Às vezes eu chegava um pouquinho mais cedo na sala e tal E o pessoal tava lá na sala estudando pra prova Eu ficava, tipo, os caras tão estudando, mano Aí eu ia fazer a prova Tirava nota maior que os caras ainda Ou seja, você pode sim aprender muita coisa por si próprio É da hora, da hora Saudado os cursos de inglês Resumidamente, você pode aprender muita coisa De acordo com a sua força de vontade Se você colocou a meta que você vai vir pra cá Então comece a estudar inglês porque isso vai fazer muita diferença Então já baixe aí o aplicativo do Duolingo Tô deixando um link aqui na descrição do vídeo Pra você fazer o download desse aplicativo Eu acho que ele deve ter tanto pra Android quanto pra iPhone Esse aplicativo é muito legal porque você consegue aprender diversos idiomas Não só o inglês Por exemplo, eu aprendi muito italiano por esse aplicativo Às vezes eu conseguia me virar na Itália por causa desse aplicativo Assiste série É, assiste música Ouça música em inglês De preferência, se você for vir pra cá Tente pegar séries britânicas Porque o inglês britânico A fala é bem diferente do inglês americano Até hoje eu sinto um pouco de dificuldade Pra entender o que os caras falam Apesar de hoje já tá bem mais acostumado Mas por exemplo No inglês americano Você vai pedir uma garrafa de água Você fala Can I have a bottle of water? Você fala assim Can I have a bottle of water? Agora no inglês britânico Você já fala Can I have a bottle of water? Então é bem diferente, sabe? Sex Education Eu sei que é daqui Qualquer filme do Harry Potter é muito bom Pra já ir treinando o seu listening do inglês britânico E bom Tem vários outros por aí, né? Se você assistir Lucifer O Lucifer tem o inglês com sotaque britânico Então Mas assim Todos os outros É inglês americano Então não vai funcionar tanto Mas dá uma pesquisada sobre séries britânicas E começa a treinar, velho Porque é melhor pra você Vai por mim Se você anda de carro Ou de bike Muda seu GPS pra inglês Pra você sempre ouvir As coisas que eles falam em inglês Que aí você já vai se habituando e tal E outra coisa Mude as configurações do seu celular pra inglês também Pra você já ser obrigado A começar a ler E começar a se forçar A pegar e ver o que significa Certas palavras Porque isso faz bastante diferença Agora a última coisa Eu criei um Patreon Pro pessoal que tiver interesse Em dar uma força pro canal E se você tiver interesse Comenta aqui embaixo, tá? Se você tem interesse Eu posso bolar algum tipo de material De inglês Pras pessoas que querem estudar Porque eu acho que eu até já tenho alguns Que eu tava meio que tentando ensinar inglês Pro meu primo e pra minha esposa Aí eu tava fazendo umas aulas eu mesmo E eu posso disponibilizar essas aulas assim No meu Patreon É uma forma de eu ajudar vocês E vocês me ajudarem também Entende? Provavelmente eu colocaria isso No valor tipo mais simbólico Que tem aqui Acho que é 2 pounds por mês Alguma coisa assim Mas se vocês tiverem interesse nisso Comenta aqui embaixo Porque se esse negócio for pra frente Eu posso, sei lá Gerar conteúdo sempre sobre isso E ir postando por lá, tá? Mas já que a gente chegou até aqui Não esquece de clicar no like De se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda De compartilhar esse vídeo com seus amigos Porque é muito importante Que todas as pessoas que Pensem em sair do país Pra ir pra algum lugar Que a língua nativa seja o inglês Tenha essa mentalidade Porque é igual eu falei Você pode se virar Mas você não precisa passar perrengue, tá? E bom, por hoje é isso, galera Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui Até o fim Eu sou o Thiago Conchieri E até mais Eu sou o Thiago Conchieri E até mais Eu sou o Thiago Conchieri E até mais Eu sou o Thiago Conchieri